Chegou a hora de mais uma Maratona da Fé de R.R. Soares no Paraná. É na quarta-feira, dia 2 de agosto, e o missionário espera por você. O Dia de Maravilhas começa na cidade de Campo Largo, à 1 da tarde. Rua Domingos Cordeiro, 1110, no centro. A próxima parada é no bairro Cidade Industrial, em Curitiba, às 2 da tarde. Rua Desembargador Cid Campelo, número 5552, no Salão de Eventos. Às 3 da tarde, será a vez de Araucária, na Rua Arquelal de Almeida Torres, 65, no centro. O líder da Igreja da Graça ministra a palavra na cidade de Fazenda Rio Grande, às 4 da tarde. Rua Itália, 144, no bairro Nações. Na sequência, R.R. Soares prega em Curitiba, às 5 da tarde. O culto acontece em Tatuquara, Rua Deputado Vidal Vagnone, 1316. Pinheirinho, recebe o missionário, às 6 da tarde. Rua Mário Gomes César, 187. E para encerrar a Maratona da Fé, tem reunião no Sítio Cercado, também em Curitiba, às 7 da noite. Rua Isaac Ferreira da Cruz, 3800. Veja agora alguns milagres que Jesus realizou nos últimos cultos de R.R. Soares, no Paraná. For City. For City. Quanto tempo você não levantava o braço? Faz já uns três anos para mais. Até que altura você levantava sem dor? Sem dor eu não levantava muita coisa, eu levantava muito pouco. Mas até onde? Mostra para nós. Só assim. Levanta agora até o céu. Olha que coisa linda, pessoal. É, Jesus, o senhor é bonito, hein? O que aconteceu? Muita dor forte no braço. Saiu agora? Saiu agora, não. Glória a Deus. Agora eu ergo. Agora eu ergo, ó. E aí, o que você está esperando? Participe e tome posse da sua bênção. Você também pode acompanhar toda a programação pelas redes sociais.